Vamos falar da prancha, vamos surfar no Revit, vamos fazer nossa prancha Maconha Pra gente poder ir em prancha Eu ia falar pra vocês me acompanharem aqui no nosso bloquinho de carnaval 2021 Mas provavelmente com coronga não deve rolar, né galera? Então o que acontece? Nosso projeto tá aqui, tá marido, tá bonito, tá maneiro E vocês já sabem, a gente precisa agora começar com a nossa prancha Aqui não é o nosso curso completo do Revit Projeto Artetone Vocês vão estar aprendendo com a gente todos esses detalhes lá no nosso curso avançado Mas eu quero trazer pra você uma introdução breve aqui das pranchas O que acontece? Aqui na opção de folhas você não tem nenhum tipo de folha, não tem nenhum tipo de prancha pronta Então o que a gente vai fazer galera? Vem pro menu vista, vista, vista E clica aqui na opção de new, tá? New Folha Beleza? Shit Se você tiver em inglês, não é de cocô, não é de merda, é de folha E aqui ele traz um modelo, tá bom? Aqui tem um modelo A1, um métrico É um modelo que vem aí padrão no Revit, geralmente já carregado No nosso curso completo vocês vão estar vendo aí Tem diversos carimbos já prontos em A3, A4, A2, A1, A0 Seguindo as normas da BNT Mas aqui é o template padrão que vem dentro do Revit Dá um clique aí em OK e voilá Já aparece aqui uma prancha pra você poder começar a trabalhar E aí você fica bolado comigo, né? Você faz, Diego, cadê meu projeto, velho? Aqui só tá uma prancha maluca, mas cadê meu projeto? Eu digo pra você Take it easy, brother Take a deep breath Dá uma respirada e let it go, né? Let it go Let it go Seguinte, quando você abre aqui a sua prancha Você pode estar editando ela Então tipo assim, eu posso dar um duplo clique aqui Proprietário Vou botar Diego Cariello Nome do projeto Casa 80, sei lá, nem sei quantos metros quadrados são 80 metros quadrados Aí eu vou botar aqui desenhada por Danilo E aí vai Você pode ir editando aqui a sua prancha Beleza? Isso aqui é a prancha já pronta Ah, Diego, agora eu quero editar a sua família Quero personalizar esse carimbo Tem calma O que acontece? Como é que eu faço pra trazer agora A minha vista aqui pra dentro dessa prancha? Tem diversas formas de você chegar a Roma Mas eu vou te mostrar aqui uma maneira bem fácil Então aqui em ponta de piso Eu quero trazer, por exemplo, a pavimento térreo Então eu posso clicar e arrastar Olha só que bacana E ela já vai estar aparecendo aqui na sua prancha E aí você fica feliz Comemora, né? Por alguns segundos Porque você em seguida já fica bolado Vai, Diego? Tá uma parada meio maluca Porque por mais que minha planta esteja aqui na minha prancha Eu ia falar minha planta, né? Mas é leve Minha planta esteja na minha prancha Eu não consigo direito enquadrar meu projeto Vê que negócio estranho, vai? Tá um quadradão e tal Enfim, isso aqui tá errado Acho que você não sabe ensinar Vou sair aqui do curso Estou revoltado com a vida E eu digo pra você Confia no pai Confia em tio Diego E vamos aqui comigo Vamos deletar essa viewport Você vai entender qual é o problema Aqui em pavimento térreo Voltando para ela Ela enquadrou daquela forma Bem gigante Por conta dos níveis Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar um nível desse aqui Vou clicar com o botão direito Vou na opção ocultar na vista E botar categoria Pra quê? Pra ocultar esses níveis Eles não ficam mais visíveis Não preciso deles aqui mais Então volto pra minha prancha Como é que eu faço? Vem aqui em folha A101 não nomeada Inclusive você pode vir aqui Renomear e botar Sei lá, o nome que você quiser Prancha modelo Planta baixa Diego, eu te amo Enfim, você escolhe E vem agora Pavimento térreo E traz aqui Ele já vai chegar Prontinho e organizado pra você Diego, eu quero mudar a vista Tem aquele negócio do AutoCAD Z, Enter, Barra 1000 Barra 50, XP Não sei o que Aqueles comandos Parece uma curva do AutoCAD Não, basta vir aqui A escala da vista 1 para 50 Aplicar Pronto Aê galera Terminou Véio, isso aqui Vou dizer pra vocês Quando eu aprendi Eu fiquei nervoso Porque na faculdade O cara perde dinheiro Porque plota errado Na AutoCAD O professor vai com escalímetro Nem quer saber Do teu projeto Só vez que ela está errada Que se dane, morra Véio, isso aqui Salva Vidas E aí você faz Diego Beleza Entendi Mas e pra eu trazer aqui Por exemplo O meu corte Basta vir aqui em corte A gente já definiu aqui Um corte Por exemplo Posso clicar Segurar e arrastar E o corte Ele já aparece aqui Também Beleza Caraca Diego Muito rápido Pois é Ah, mas Diego Eu não queria que aparecessem Essas cotas de nível No meu corte Não quero Volta lá pro seu corte Pode selecionar aqui Os elementos Olha só Botão direito Ocultar na vista Por categoria Maravilha Você volta aqui Pra sua prancha E ele já sumirão It's gone Beleza Uma parada também Que interessante É a que eu tenho Um corte 1 Porque enfim É o nome que está aqui Você poderia botar Você poderia botar corte A corte Bb Basta ser clicado E ele botão direito E renomear Beleza Galera Como é que a gente faz agora Pra gente imprimir esse projeto Por exemplo Vamos botar só mais uma vista 3D Aqui pra ficar chique Chique Que é rima e fofinho Vou botar aqui por exemplo Então beleza Eu coloquei aqui a vista 3D Eu posso fazer o que? Vou dar um control P Você consegue aqui Definir aonde você deseja estar salvando seu arquivo Você consegue estar pré-visualizando aquele seu arquivo Se é dessa forma Se é assim mesmo Que você deseja estar salvando E maravilha Mandando aí dar o print Mandando aí imprimir Mandando aí salvar Enfim Você escolhe como quer Definir aquele seu arquivo Se vai querer transformar em PDF Se vai querer mandar pra impressora Se vai querer fazer o que você quiser Beleza Outra coisa importante galera Estar aqui Na nossa Na nossa prancha Então aqui se você observa Esse aqui é um modelo pronto Tá Esse aqui é uma prancha pronta Sendo que se você quiser estar editando a família Por exemplo Eu não quero esse logo marca da Autodesk Como é que eu tiro isso? Ou eu quero reorganizar essa família Eu posso clicar nela Editar família galera É uma parada bem interessante Você vai agora entrar na família galera Família Papai Mamãe Tietia Como é que você sabe que está na família? Observa o nome do seu arquivo Ele muda A1 métrico RFA Estou dentro da família do A1 métrico Aqui eu tenho outros tipos de menu Então mais na frente No nosso curso avançado Você aprende sobre modelagem paramétrica Aqui não é o caso Mas eu posso deletar aqui elementos Deleto os elementos E o que acontece galera? A medida que eu deleto A medida que eu modifico Por exemplo aqui A estrutura Da minha prancha Na opção de família O que é que vai acontecer galera? Quando eu chegar por exemplo aqui E carregar no projeto Ela vai carregar Essa nova versão existente Eu vou colocar agora Substituir a versão existente E voar lá Eu consigo ter uma modificação Daquela minha planilha Daquela minha prancha Beleza? Vou salvar aqui Nosso projeto aqui agora Danilo vai terminar Com vocês aqui As modificações desse projeto Vou botar aqui Projeto arquitetônico Diego Beleza? Salvei E eu quero fazer agora com vocês Um comparativo Com o nosso projeto Com o arquivo modelo aqui Que a gente trabalhou galera Então se você observar aqui O Revit básico Uma coisa já que você consegue Observar de cara O nosso arquivo Que a gente está desenvolvendo juntos Tem 6.168kbytes O nosso projeto base Tem 84kbytes Ou seja Ele é Sei lá Quase 15 vezes maior Do que esse arquivo Que a gente desenvolveu juntos Por que galera? Por conta Do nosso template Você vai entender agora O poder do template Você vai entender agora Eu vou dizer pra você Não o principal motivo Mas um dos principais motivos De você ter que fazer O nosso curso avançado Porque além de você Aprender mais a fundo Sobre projeto arquitetônico Elétrico Hidráulico Estrutural Reforma e ampliação Enfim De fato Aprender a fazer o projeto completo Você tem um template Que esse template aqui é único Foi a gente que desenvolveu aqui Não tem outro Não tem outro lugar Enfim É um template nosso E é um template Que ele está organizado Segundo a BNT Então o que acontece? Aqui por exemplo O projeto cotado Maravilha Mas se você chegar aqui Nas nossas folhas Você vai ter aqui A prancha Situação Locação e coberta Tanta baixa Pavemente do térreo Cortes e fachadas E uma coisa Que é o melhor de tudo Num template como esse Você não tem que criar As folhas Todas do zero A medida que você vai modelando Ela já vai encaixando aqui Dentro do seu projeto Aqui você vai ter As apresentações corretas Das portas em vistas Das portas em corte Das janelas em vistas Das janelas em corte Os tipos de cota Os tipos de fachada Você já tem aqui Você já tem aqui Tudo organizado Com o carimbo De acordo com a BNT Tá bem importante falar E não apenas as pranchas Tá pessoal Se você puxar aqui Por exemplo Tabelas e quantitativos Você vai ter aqui Lista de desenho Quadro de janela Quadro de porta Você tem aqui Quantidade de materiais Que você vai estar gastando Naquele seu projeto Isso aqui é bizarro Então cerâmica Os tipos de cerâmica Concreto Contrapiso Gesso Grama Madeira Então tudo que a gente usa Tá aqui discriminado Área Volume Basta você obviamente Colocar o preço Na sua região E você vai ter O orçamento preciso Então o quantitativo De imobiliários Todos os imobiliários Que você tá utilizando aí Áreas Que você vai ter No seu projeto Uma coisa que é bem interessante Também Aqui na sua planta baixa Você já vai ter O quadro de janelas O quadro de portas Tudo isso é automático Ele já pega As informações Que você colocou No seu projeto Você não precisa fazer Nada de novo Nada do zero Você não precisa estar pensando O tempo inteiro Sobre coisas que são repetitivas Então esse template Vou falar pra você Não existe Em lugar algum E esse é apenas O template arquitetônico Galera Quando a gente fala Do nosso curso completo Você aprende Sobre o projeto arquitetônico Elétrico Segundo o NBR 5410 Projeto hidrossanitário Com água fria Água quente Esgoto E gás E reutilização De águas pluviais Ar condicionado E estrutural Cada um desses módulos Tem aqui um template Segundo as novas brasileiras Próprio Desenvolvido aqui Pela nossa equipe Por mim E por Danilo E pela galera Que constitui A layout Beleza Então mais na frente Vocês vão estar Vendo aí um vídeo Que você vai De fato entender Como participar Aqui no nosso treinamento Do Habit completo Vocês também vão estar Conhecendo aí O nosso treinamento completo Chamado Beam Manager Você vai poder estar escolhendo Qual opção Vai se enquadrar melhor Para a sua vida profissional Eu já quero deixar aqui Para você o spoiler Vai no Beam Manager Vai nesse treinamento completo Que vai transformar a sua vida Assim como transformou a minha A do Danilo E de tantas outras Milhares de pessoas Que acompanham aqui Nossa equipe da layout online Um forte abraço Galera Danilo vai continuar Aqui com vocês Depois a gente se volta A gente se volta É pau A gente volta A nos ver Aí no treinamento Beam Manager Da nossa mentoria Forte abraço Valeu